Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, galera, hoje, Alanios Provocadoreses, de novo! Exatamente, meus amigos, estamos aqui neste clima de flerte, este clima de provocação, porque é dia de falarmos novamente de intros de Mortal Kombat 11 aqui para vocês, com aquele tema delicioso do último vídeo que vocês gostaram bastante, deram até sugestões pra gente nos comentários, Alanios, olha só, rapaz! E temos mais diálogos aqui, bem interessantes, provocativos e deliciosos para vocês, mas eu deixo de continuar a gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente! Meu querido Alanios, vamos lá, meu amigo! Eu te passo a palavra agora, neste momento delicioso, para você começar falando aí sobre o primeiro diálogo, cara! Vamos lá, então, para a nossa listinha de momentos salientes em Mortal Kombat 11. Então vamos começar com o nosso garoto prodígio, o escolhido Liu Kang. Vamos dar uma olhadinha aí no que ele tem para falar para a Jade. Quais são suas intenções com a Kitana? Todas honradas, isso eu garanto. Se amagoar, Liu Kang, você se verá comigo. Então, na verdade, a gente vê aí um momento de super proteção da Jade, talvez, cara? O que você acha? Pois é, cara. Então, a gente colocou esse diálogo aqui, a gente sabe que não é muito bem um flerte, mas foi meio que uma ameaça, entendeu? Isso nos remete ao que aconteceu no Reign, lá no Mortal Kombat Clássico, entendeu? E ela já deu aquele aviso para o Liu Kang, ó, se você magoar a Kitana, é você que vai parar numa vala rasa, entendeu? Mas o Liu Kang, ele é um cara compromissado, ele é um cara de palavra, né? Ele fala lá, ó, todas as minhas intenções são honradas, eu garanto. E no Liu Kang eu acredito, porque o cara é humilde. Ou seja, se tiver filhotinho, ele casa. E o Liu Kang é um grande exemplo de como se deve tratar uma dama. Exatamente. Se vocês querem um exemplo de como ter um relacionamento bem sucedido e como se portar com uma mulher, cara, siga o exemplo do Liu Kang. É um cara humilde, é um cara que se compromete com aquilo ali mesmo. Tá vendo? Por que ele é o escolhido? Próximo diálogo aqui, meu querido Alanius. Obviamente que nós teremos que trazer aqui o nosso querido Johnny Cage mais uma vez nesse vídeo, porque ele é o cara que traz muitos dos diálogos divertidos desse Mortal Kombat 11 inteiro, cara. Então, não poderia faltar. E é ele com a Jane, e vocês conferem esse diálogo agora. As terrenas gostam de você? Gostam? Elas me veneram. Elas não têm bom gosto. Eu acho que não precisa falar nada, né, cara? Já é uma atitude mais do que esperada do Johnny Cage. É muito engraçado, velho. Elas gostam? Não, elas me veneram. Olha o cara convencido do caramba, né, mano? Eu não sei quem que é o mais arrogante. Se é ele ou se é o Kung Lao. Cara, eu acho que o Kung Lao acaba sendo mais arrogante do que o Johnny Cage, você acredita? Porque o Johnny Cage, ele ainda tem aquela pitada de zoeira, de ser cômico e tudo mais, entendeu? O Kung Lao, não. Ele não é cômico, não. Ele fala na lata mesmo. Nossa, pode crer. A Jade também, de todos os diálogos que a gente vai trazer delas aqui pra vocês, vocês vão reparar. Ela sempre dá uma lenhada nos caras que cantam ela, velho. Ela só não dá uma porrada no Kotal Kahn. Que é bonitinho demais, né, gente? O amor ali é muito grande. Porrada no Kotal Kahn foi só no modo de história. Exatamente. Só no DR lá que vocês viram, entendeu? Mas é isso aí, meu querido Alandos. Vamos lá para o próximo diálogo, meu querido. O próximo diálogo é daquele que, por razões plausíveis, não é o escolhido. Vamos ver o que o Kung Lao tem pra falar pra Scarlet. Não estamos aqui pra conversar, não é? Vem para sugar você inteiro. Scarlet, nós mal nos conhecemos. A gente pode perceber que não é tão honorável quanto Liu Kang, né? Pois é, né, cara? E o mais engraçado é que todos os diálogos, a gente ainda vai trazer mais aqui envolvendo a Scarlet. Ela sempre fala esse negócio do sangue, de querer o sangue do cara e tudo mais. E a grande maioria dos que eu vi aqui, pelo menos, sempre levam pra um outro sentido, entendeu? E foi o caso do Kung Lao aqui. Ela falou, vou sugar você inteiro. O Kung Lao pensou, tipo, caramba. Você já me quer dessa forma assim e a gente nem se conhece direito. O que é isso? É uma tirada bem engraçada. Sabe o que é mais engraçado ainda nessa frase do Kung Lao? É que ele fala daquele jeito assim, tipo, Scarlet, a gente mal se conhece. Todo símbolo, filho da mãe, mano. É a parte interessante dessa personalidade um pouco mais arrogante, vamos falar assim, do Kung Lao, né? Não é uma arrogância no sentido de ter maldade. É engraçado o jeito como ele acaba levando as coisas, né? É muito bom isso daí. Nossa, é muito bom, cara. Mas, meus amigos, ainda pode ser melhor porque vocês vão ver agora no próximo diálogo aqui envolvendo o Kano e a Scarlet, mais uma vez. A Scarlet aparece demais nessas coisas, cara. Nossa Senhora. E vocês conferem esse diálogo agora. Quer provar o melhor chouriço de sangue da Austrália? Preciso provar seu sangue, Kano. E o que acha da minha linguiça? Então, Alanios, você gostaria do chouriço do Kano? Não, não. Que isso, cara? O chouriço australiano. Nem da linguiça. Esse foi um dos melhores diálogos desses de flertes e provocações que eu vi no Mortal Kombat 11, velho. Sabe o que é mais engraçado também no uso da Scarlet nesses diálogos? É que ela não leva a parece na maldade, cara. Na verdade, não é que ela não leve na maldade, mas ela parece que demora a entender o teor da conversa, entendeu? Ela tá lá pra lutar, né? Ela parece que não tem a mente tão poluída assim, igual esses caras do Mortal Kombat tem, entendeu? Mas se vocês acham que não pode piorar, meus amigos, vocês vão ver agora o próximo diálogo aqui desse vídeo, que é do Aaron Black, que vocês comentaram muito aí com a gente. A gente já tinha visto aqui alguns diálogos dele, mas tem muito mais. E vocês vão conferir agora o que ele fala com a Cassie, cara. E aí? Consegue se virar sem essas armas? Tira ela de mim, que você vai ver. Pois é, meu querido Alanis. Esse Aaron Black aí, ele é muito danado. Ele vem com esse negócio de tirar as armas dele, que ela vai ver do que ela é capaz. Ah, gente, olha só. Deixa o Johnny Cage ficar sabendo disso. O Aaron Black é praticamente o novo Ren, né? Ele é muito pilantra, velho. Vocês não têm noção. Então a gente vai trazer mais vídeos aqui de flertes e provocações. E tem muitos diálogos do Aaron Black pra gente colocar aqui no meio, rapaz. Com outras mulheres aqui do game também. E esse da Cassie, nossa senhora, velho. Você consegue se virar sem essas armas aí? Atira aqui que você vai ver. Olha só que filha da mãe, velho. Se fosse filha minha... Ô, Aaron Black, você tava passado já, na verdade. Ele ia ver o que ia fazer com ele, com essas pistolas dele. Ele ia ver onde é que essas pistolas iam entrar. Onde elas iam entrar e como é que ia ser a potência desse disparo depois. Você vai ver essa hora que o Johnny Cage pegar ele. Tem esquema com a Sonya também, né? Tem, tem esquema da Sonya. Mas vai ficar pra um próximo vídeo aí, meus amigos. E a gente passa a palavra para você que tá assistindo aí agora. Poder comentar aqui embaixo o que você achou de todos esses diálogos aqui, rapaz. Dessas provocações e flertes. O negócio tá muito bom. A gente tem muito mais conteúdo destes aqui para próximos vídeos aí. Então comentem aí embaixo o que vocês acharam. Se vocês se divertiram com isso aí. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aí embaixo. Se inscrever no canal. E ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou você deu uma olhada na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e... Famos!